O interessante é de se fazer parte de um nicho, de um espaço muito pequeno de divulgação de material intelectual e artístico. O mais interessante, a melhor parte, é que você faz parte de quase um todo, porque é muito pequeno. Então quem gosta vai te encontrar. Quem é interessado naquele assunto e quem está buscando aquele assunto extremamente nichado, de mercado pequeno, essa pessoa inevitavelmente vai chegar a você. Então você não precisa se preocupar em furar a bolha, porque talvez as pessoas que queiram o que você está produzindo não estão fora de uma bolha. Elas estão dentro de uma determinada bolha. Então é nessa bolha, é nesse nicho, nesse pequeno espaço, onde quem gosta da coisa encontra a coisa, que é onde você tem que focar. Eu já tinha falado isso num videozinho há um tempo atrás. A gente tem que tratar muito bem a bolha, porque é essa bolha que sustenta a gente. E eu estava fechando a campanha do Almanac Cineverso 3 e eu estava lendo os nomes. E me impressiona que tem nomes ali que eu não conheço. Pessoas que estão apoiando um produto nosso que eu não conheço. Mas tem muitos nomes conhecidos. Então eu pensei, poxa, a melhor parte de fazer parte de um nicho é que quem gosta vai achar isso que a gente está fazendo. Porque é muito específico. Então eu refleti o seguinte, eu tenho que tratar bem esse meu nicho, eu tenho que tratar bem essa minha bolha. Essas pessoas que sustentam visceralmente, financeiramente, de forma prática, real, a atividade artística que eu venho desenvolvendo. Seja do meu selo, seja do coletivo Cineverso. E não me preocupar tanto com o que está fora da bolha. Porque a maioria de quem... Isso é um fato. A maioria que está fora da bolha não está interessada em mim e muito menos no meu produto. Essa foi a reflexão do videozinho de hoje. Valeu.